Em 1974, a Aplube, uma das dez maiores empresas de previdência privada aberta do Brasil, com mais de 80 mil associados, adquiriu uma área no coração da floresta amazônica com o objetivo de preservá-la para as futuras gerações. Este paraíso ecológico é conhecido como Gleba Santa Rosa do Tenquê, ou simplesmente Gleba Aplube. A reserva abrange os municípios de Carauari, Juruá e Jutaí, no estado do Amazonas. São aproximadamente 913 mil hectares, ou seja, 9 mil quilômetros quadrados de floresta virgem. É uma área equivalente a metade do estado de Sergipe, ou um terço da superfície da Bélgica. Por isso, lembre-se sempre, ao adquirir um certificado com credibilidade Aplube, você está contribuindo com a preservação da floresta amazônica, através da Eco Aplube, Associação Aplube de Preservação Ambiental. E sabe o que é melhor? Ainda estará concorrendo a maravilhosos prêmios! Pense nisso! Sempre que for adquirir um certificado com a garantia da Aplube, a floresta amazônica agradece!